Aí também, ela queria ver eu, me amassar, me abraçar, beijar de língua. Epa! 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 A mamãe. É a mamãe. Epa! Aí, aí agora, pra se encontrar, ela, ela vai, ela vai dormir com o Nicola em casa. Dormir? Dormir com o Nicola! Dormir com o Nicola! Dormir com o Nicola! Dormir! Dormir, gente! Dormir! Eu vou dormir na casa de Nicola, mas não vai dormir com o Nicola, a espetácia da um mijoquinho final. Minha mamãe, ela tá bom, gente. Só com caza! Ventola! Dormir com a mãe. Ventola! Ventola! Tá brincando... Ele vai dormir com o pai dele e a Rana vai dormir com a mãe dele. Eu pensava que ninguém tinha que comer no meu, não ia. Meu pai nunca... Uau! Só que eu não cansar, né? É, só que eu não cansar. E também... E também... Também tem que... Estudar muito, aliás, boa nota, sendo bonita. Padarinha. Padarinha. Também. Ela faz balé também como eu. Aí, aí também... Shhh! Shhh! Aí também... Eu tenho meus amigos de casa. Meus amigos daqui da UNAI são demais, e fiel, e românticos. E... Fim! 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 Opa! Fim!